Logo em breve você vai viajar com alguém que tem essa letra inicial que a gente vai te revelar agora e você vai respirar fundo, se concentrar e vem junto com a gente porque são duas opções de leitura se você quiser ouvir as duas ou apenas uma delas fica ao seu critério de escolha a primeira leitura está afirmada na energia da ametista, aqui está e a segunda leitura está afirmada na energia do quartzo verde, aqui está faça sua escolha com tranquilidade se houver necessidade, dê pausa no vídeo e enquanto isso vamos nos conectar, vamos nos unir numa única energia de vitória porque eu tenho certeza, Deus tem um caminho de vitória para mim, para você, para todos nós cada um na sua jornada e na sua missão de vida vamos nos alinhar a esse propósito, vamos nos conectar para que essa energia agora para que essa mesa também traga mensagens de vitórias a todos nós vamos decretar nos comentários, eu decreto a vitória de Deus em minha vida eu decreto a vitória de Deus em minha vida, decreta para o universo, coloca nos comentários eu decreto a vitória de Deus em minha vida assim seja hoje e sempre vamos iniciar a nossa mesa, que eu acredito que você já fez a sua escolha nós vamos iniciar com a ametista vou deixar o quartzo verde aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura e vamos juntos, meus amigos e amigas se concentra logo em breve você vai viajar com alguém que tem essa letra inicial vamos saber quem é, todos os detalhes autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais assim seja, assim é e assim está decretado vamos lá? logo em breve você vai viajar com alguém que tem essa letra inicial deixa eu te falar ou você ou essa pessoa tem poupado dinheiro para esse momento chegar eu vejo que a pessoa está economizando tem trabalhado muito para poder não é que eu vou voltar devendo eu vou ter que voltar tendo que pagar a hora não, a pessoa está fazendo por onde está se planejando para essa viagem aqui tá? olha, eu vejo também uma energia aqui de viagem profissional ok? tem essas duas energias aqui e como é uma tiragem coletiva adequa a sua realidade primeiramente eu vejo uma viagem junto tá? a um amigo, um colega de trabalho onde vocês vão conseguir aí um sucesso vocês vão conseguir superar a expectativa e fazer conexões onde será necessário depois regressar nesse lugar porque deu muito certo a energia da estrela da bênção tem coisas que sim, meu amigo e minha amiga pode ter certeza o digital ajuda muito auxilia muito porém tem coisas que a gente precisa às vezes de ter esse contato mais pessoal né? o período de pandemia que a gente viveu ficou muito distante e poder revalorizar esses contatos né? o contato real pele a pele hoje a gente dá muito mais valor a isso por entender né? como não é vazio né? aí meus amigos e amigas é mais ou menos isso é fazer uma conexão com outra pessoa e a conexão dá tão certo que sim você vai ser convidada novamente vai ser chamada novamente né? ou para dar essa continuidade tem essa energia aqui e eu vejo com alguém ao seu lado um parceiro de trabalho um colega de trabalho né? vocês vão de primeiro mas abrindo caminho para realmente que vai dar muito certo e vai ter outras indas e vindas ok? agora eu vejo uma segunda um segundo grupo de pessoas aqui que tem um cavaleiro de copas tá bom? e esse cavaleiro de copas me fala de alguém que está economizando dinheiro está se programando para essa viagem aqui com você tá? e que vai ser uma viagem muito próspera eu vejo uma viagem muito ligada aqui a busca de cultura ou é uma cidade muito rica em cultura tá bom? vamos trazer um exemplo pode ser que você esteja aí indo para o antigo continente né? para a Europa que é um país que é basicamente é um continente perdão basicamente é museus é um museu vivo né? você vai ali para a Itália você vai para a França você vê aquelas arquiteturas góticas tão antigas que você meu Deus né? que coisa incrível né? então Minas Gerais tem essa energia aqui também você Bahia você vê ali a história pulsando eu vejo muito essa história essa história pulsando dentro dessa viagem tá? muito interessante muito interessante essas energias que a gente vê aqui na mesa vamos ver as letras iniciais desse alguém que logo em breve vai realmente tá? viajar com você nessa primeira tiragem a gente tem essas energias decretas joga para o universo eu sou capaz de fazer o melhor por mim hoje e sempre e se coloque em primeiro lugar na sua vida eu sou capaz de fazer o melhor por mim hoje e sempre vamos ver letra inicial temos um P W T S C se essas letras te remetem uma sigla também escuta a sua intuição tá bom? B Ah, eu vou participar de um concurso Ah, eu vou viajar realmente com um grupo de estudos né? Olha não vai ser a primeira pode até ser a primeira mas não será a última viagem aí tá? Pode ser que as pessoas mudem pode ser mas a primeira você vai aí acompanhada de um grupo de pessoas que vai te motivar bastante estar ao lado aí de uma pessoa que também me motiva bastante amigos e amigas agradeço a todos vocês que estiveram nessa primeira leitura porque agora a gente vai com quem se conectou com o quartzo verde porque logo em breve você vai viajar com alguém que tem essa letra inicial vamos quartzo verde já aproveita deixa seu like se inscreve em nosso canal todos os dias tem tiragem inédita pra vocês visando sempre atender a todos com muito amor carinho e respeito vamos lá meus amigos e amigas quartzo verde logo em breve você vai viajar com alguém que tem essa letra inicial tá preparada pra saber respira fundo se concentra autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos guias e mentores espirituais assim seja assim é e assim está decretado vamos lá logo em breve logo em breve você vai viajar com alguém hum eu vejo que é pra vencer algo juntos tá vocês já vão com uma demanda ó é algo que já está te gerando um peso já está te gerando um contratempo tá isso já está te colocando em prejuízo mas te afastando até mesmo de certas condições podem estar conta a energia querendo ou não quando vai minguando a gente vai se fechando a gente não fica tão aberto tão próspero né e as pessoas já estão percebendo isso isso pode estar afetando diretamente o seu rendimento ou a sua ligação com algumas pessoas a forma né ó a viagem aqui você vai nessa viagem pra resolver pra resolver essa questão impontual eu vejo pessoas que já reconheceram o motivo dessa baixa ou seja eu sei porque eu estou assim eu sei o que está acontecendo pra eu estar assim tá vendo aqui a chave tá vendo aqui a fechadura a fechadura e a chave sim estão acessíveis a você e eu sei o que precisa ser feito mas eu preciso buscar dentro de mim aquela força eu preciso resgatar em mim aquele brilho pra que eu possa continuar a vi ó você vai continuar você vai ser feliz tá bom eu vejo aqui alguém que lhe é de confiança ao seu lado até porque você precisa estar com alguém de confiança e que tem e que está nessa energia da realização entende você precisa sim nesse momento de alguém que te reconecte a esse equilíbrio e assim será tá não vejo que é uma viagem de amor não vejo que é uma não é uma viagem de realização pontual pra que você se resgate nessa questão tá e assim será você regressará com uma grande história de vitória motivado feliz pode ter certeza disso tá e com um novo ânimo com uma nova bateria pra agora sim vencer essa agora vamos em frente porque outras questões surgirão com toda certeza a vida é assim né mas não se entregar é o primeiro passo pra se tornar um grande vencedor e você é não tenha dúvida disso tá isso é só um momento não é uma definição e o momento quem pode fazer por você é você levantando indo e você estará amparado ao lado de alguém que consegue estimular o melhor de você e que consegue ter a visão de não levanta bora, bora, bora coloca o cropped e reage entendeu é figura de linguagem claro meus amigos e amigas vamos ver a letra inicial dessa pessoa lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido até mesmo se essa letra inicial ressoar aqui ou te lembrar alguma sigla especial fica atento aos detalhes a espiritualidade fala com você a todo instante vamos lá letra inicial temos um a f o h r g e n aí está meus amigos e amigas espero ter ajudado a todos vocês que estiveram aqui na primeira tiragem ou na segunda que vocês sejam muito felizes e prósperos e a gente se encontra já já numa próxima tiragem aqui no clarividência online até logo até a próxima obrigada a todos vocês tchau 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 tchau